Música 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 Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 头 TUCLE A DIFFERENT DUTAND LIRICAL HIPHOP PAD guys e dentro de slow motion, Manish Panha Riyan Mardar vai entrar em slow motion. Let's do it! Play this song! Let's welcome our next contestant, Guru Kusam! Give yourself a stage please! How are you, Guru? How are you? 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Guru Prasar, Bhojke Rankar Rani A ver, eu estou com certeza Eu acho que eu tenho isso Eu tenho muitas fotos na casa Eu tenho que fazer isso E eu tenho que ser Eu também tenho que fazer isso Eu tenho que ir com você Eu não tenho isso So, Friens, no meu next contestant Jai Shri Jai Shri, meu song não sempre tem a dance? Margarita, Anarkali, Anarkali, Discochali, Basta Pela Margarita, Anarkali, Discochali Ar chhod jhaad gaye apne salim ki gali Margarita, Anarkali, Discochali Ar dek kichko mujhko machi le khal peli Margarita, Anarkali, Discochali So let's welcome Josiah Alessi on stage please Tu hii meri shab hai, supah hai hai Tu hii tuna hai mera Tu hii merai rab hai, jaha hai hai Tu hii meri dunia Tu aft me merai liye hai Tu hii merai liye hai, jaha hai hai Tu hii merai liye hai, jaha hai hai Let's see O que é isso? O que é isso?